Os chefes de Estado do Senegal e Cabo Verde querem estudar a criação de ligações marítimas para passageiros e mercadorias entre os dois países. A intenção foi hoje anunciada em visita de Estado do presidente senegalês a Cabo Verde. A possibilidade do reforço das relações entre os dois países, designadamente através de ligações marítimas, já que fizemos um grande avanço a nível das ligações aéreas nos últimos anos. E há também a possibilidade de cooperarmos e de articularmos posições, tanto no quadro da CDAO quanto no quadro da União Africana. Para os chefes de Estado, este intercâmbio salienta a importância da participação das nações na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, ou CDAO, assim como na União Africana. As capitais Dakar e Praia estão separadas por 650 quilómetros de Oceano Atlântico, mantêm relações históricas e acolhem mutuamente grandes comunidades das respectivas diásporas. Legenda Adriana Zanotto